Sandy e Lucas Lima anunciam o fim do casamento, após 15 anos juntos. Mas antes de começar esse vídeo, já peço que você deixe o seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende para mais pessoas. Vamos lá, sem mais enrolação. Na tarde desta segunda-feira, a cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram o fim do casamento após 15 anos casados e 24 anos de relacionamento, com muitas idas e vindas. Vale relembrar que o ex-casal são pais do pequeno Theo, de apenas 9 anos. Nas redes sociais, o casal revelou detalhes da decisão. Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um, com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim. Por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma descrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Escreveram. Deixe seu comentário nesse vídeo e me diga o que vocês acharam da separação da Sandy. E obrigado por assistir mais um vídeo. Fica com Deus. E até nosso próximo encontro.